Estamos de volta com a analista de programas da ONU Mulheres, Ana Cláudia Pereira. Ana, para além dessa questão política de atrair as mulheres para estarem em cargos de liderança também nos partidos, serem votadas, representarem as outras mulheres e os homens também, porque a gente não pode falar disso como algo que seja contra os homens, mas para criar esse espaço de diversidade. Qual o impacto econômico, que também vem sendo medido, da inclusão das mulheres em cargos de liderança, não só na política, mas também de uma forma geral nas empresas, na sociedade? Bom, o que a gente vê é que as mulheres na vida política, em geral, quando chegam a ser eleitas, elas têm experiências prévias em geral, principalmente no campo de assistência social, educação, áreas que tendem a ser mais feminizadas, por assim dizer, e que elas levam essa experiência em benefício, e isso tende a se traduzir em políticas sociais mais robustas. Eu acho que o primeiro ganho, importante ressaltar, é o respeito ao direito político que cada pessoa, homem ou mulher, tem garantido no nosso país, e em boa parte do mundo. Isso está alinhado com a nossa Constituição, está alinhado com os acordos internacionais, com a agenda de desenvolvimento sustentável para 2030. Então, primeiro é que nós, enquanto mulheres, tenhamos os nossos direitos plenamente cumpridos e respeitados e garantidos. Mas, em segundo lugar, tem um ganho para toda a sociedade. O avanço dos direitos das mulheres, como você disse, as mulheres não representam só as mulheres, as mulheres representam homens. Quando a gente fala em políticas sociais, são políticas que vão beneficiar toda a sociedade. E a gente sabe também que o Brasil não vai alcançar o desenvolvimento, nenhum país do mundo vai alcançar o desenvolvimento, deixando metade da sua população para trás. E aí eu vou falar metade para trás, porque a gente sabe da questão da discriminação sistemática das mulheres, inclusive na política. Mas eu estou olhando também para a população negra, a gente pode olhar para outros, população indígena, população trans, e as mulheres desses grupos que têm ainda menos oportunidades de contribuírem para a vida política. Então, quando a gente tem mais vozes nas políticas, experiências diferentes, é claro que nós vamos ter governos que são capazes de representar melhor as necessidades da sua população. Quando a gente conversa sobre todos esses temas, quando a gente reconhece essa questão da violência política contra as mulheres, dos mecanismos e das redes que podem ser criadas de apoio a elas, tem também um fator pessoal de se entender numa guerra e pensar como então encarar todas essas questões que podem surgir no jogo da política. Essa pergunta é uma pergunta difícil, mas eu queria muito te ouvir como especialista também dentro de todos esses debates. Quais seriam, se a gente pudesse pensar em sugestões ou caminhos para fortalecimento interno das mulheres para elas entrarem nesse jogo? Realmente é uma pergunta complexa, porque é isso, como mulheres, o tipo de violência que a gente vê na mídia realmente é muito assustador, a gente não desejaria para ninguém uma forma de violação de direitos tão agravada, algumas mulheres têm suas famílias atacadas, sofrem ameaça de morte e inclusive às vezes são vítimas de homicídio, nós vimos já casos assim. Então realmente, primeiro que não subestime essas ameaças, eu acho que é algo importante levar a sério, porque uma ameaça, ela sempre, todo tipo de agressão começa geralmente com uma ameaça, então levem a sério. A segunda coisa é, nenhuma, todas as mulheres na política, quase a gente viu os dados aí, passam por isso. Então busque a sua rede de apoio, seja no seu partido, mas é muito importante também as alianças interpartidárias, que possam aí também trazer um movimento mais forte, unir os partidos ao redor desse tema, realmente pressionar as lideranças para que tenham uma solução, e busque apoio, seja nessa rede, com outras mulheres que estão numa situação semelhante, mas eu acho que também existem instituições responsáveis, seja o Ministério Público Eleitoral, delegacias, existem grupos de advogadas especializadas que têm se dedicado e organizações da sociedade civil também que têm buscado apoiar mulheres nesse sentido, parlamentares, enfim, esse movimento, essa parceria, eu acredito que é o que vai, é o que se mostrou efetiva nos outros países e é o que pode trazer resultados também no Brasil, porque experimentar um tipo de violência dessa tão forte, a gente vê que muitas mulheres deixam de concorrer ou se elegem uma vez, não querem mais depois sair, não querem voltar à vida política, saem arrasadas e levam um conhecimento conquistado tão arduamente, uma posição conquistada tão arduamente, acabam tendo que abrir mão do seu know-how político para fazer outra coisa, porque realmente é uma situação insuportável. Tem também o trabalho de contar a história das mulheres nessas posições de liderança política, quer dizer, também tornar visíveis essas trajetórias, trabalhar essa questão da admiração também é um ponto importante nesse processo. Exato, eu acho que é um ponto fundamental isso que você trouxe, porque a gente tem que olhar para a violência, é algo que a gente olha e se choca, mas também somos inspiradas por mulheres que há séculos têm lutado na política, seja política institucional ou não, nas condições mais adversas. É claro que isso é uma avaliação que cada uma tem que fazer, porque realmente são questões muito difíceis, mas tem mulheres que são inspiradoras, tem mulheres que a gente conhece que são inspiradoras, talvez tem outras que a gente nem conhece, às vezes estão lá no interior, estão, enfim, num contexto, mulheres do campo e da floresta, que têm ali a sua liderança, o seu ativismo, são verdadeiras inspirações. Então, o registro dessas histórias, a gente sempre se emociona muito. Eu acho que esse é um caminho para nos fortalecermos. E a nossa gratidão às mulheres que têm liderado e que já no passado vieram antes de nós, que garantiram o nosso direito ao voto, e que seguem aí lutando para que os direitos das mulheres estejam cada dia mais... O direito de participar, em primeiro lugar, mas também os nossos direitos das mulheres estejam cada dia mais refletidos na vida política do país. Ana, divulga para a gente o link da ONU Mulheres para que as pessoas que estão assistindo o programa ou ouvindo o podcast também possam recorrer a mais dados e informações sobre essa rede que está ativa e funcionando e que você trouxe hoje na sua entrevista. O nosso site é www.onumulheres.org.br e também nós temos um perfil no Instagram onde nós costumamos divulgar dados, as informações sobre a campanha Violência Não e vamos adorar receber a visita de vocês. E eu vou contar uma curiosidade aqui que a minha equipe trouxe hoje. Esse é o programa 400 do Rio em Foco. Então, além de trazer um tema que é tão fundamental e que eu acho que a TV Legislativa é o espaço para a gente trazer esse tipo de debate, também a comemoração das 400 edições do Rio em Foco ao longo desses mais de 10 anos, trazendo esse debate sobre como política e economia podem caminhar juntas e no mundo que a gente espera ver cada vez melhor e mais amigável à diversidade, atrativo para que mais mulheres possam estar aqui conosco. Então, muito obrigada, Ana, e obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente até agora. TV Alerjo, canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho